Jogando bola dentro da lagoa Essa rua é nova, hoje pintaram esse negócio aqui Até o cachorro quer jogar bola na lama Eita, aquela Ok É bom, é nordestino Música Cansou, foi? Muito emoção Emoção? 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 Vai, Gisele, caí! Vai, Gisele, caí! Emoção? 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 A piscina é grasa, não está tudo Emoção? 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 A gente está no banco Como é que é? Vai, vai, vai Ah, fogo, ah, fogo Vinícius! Vem aqui! Vem pra cá! Bracando! Deixa eu chutar agora, Dudu! Chuta aí pra ver quem jogou mais longe, vai lá! Já tô longe, Zé? Não! Já tô longe, Zé? Vai, João! Vai, Piene! vai Mara, olha Mara ali Mara pegou, Mara e cá Mara pegou, Mara e cá que foi, tá com frio? Eu tô com muito frio, pessoal Eduardo vai jogar